Nunca pensei que eu pudesse sorrir Ao dizer adeus pra minha sorte Que estava por mim Uma ilusão pra me transformar Nunca pensei que eu pudesse te ouvir Sendo adeus pro meu sonho Estava por mim Uma aflição perto de esperar Um sonho em plano Agora o que eu faço Depois de sorrir O meu sonho é capaz de me ouvir É forte depois de ficar É cheio de levar Como uma inflação O tempo é que vai passar A gente só vai mudar Da mesma ilusão De recomeçar Só que tudo voa É só uma voa A ilusão Eu não acho que não é o meu sonho Tudo so O que eu fiz E eu tem sido que é a ideia Sim, é sujável A gente é a delus pra minha sorte Amém.